Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket DJ mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um início de uma nova série E hoje vamos tá começando um novo Guerra, galera, sim, Guerra da Arnaudon que vocês tantam gostam Que é a Dragon Ball Evolution, aquela melhorada de Dragon Block C Sim, essa é a melhorada de Dragon Ball na minha opinião Então, antes de começar o vídeo, deixa esse like, se daí meu tipo tá trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos E, rapaziada, eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos no canal, não apenas Guerra e Vila Demorou? Mas sim ver todos os vídeos Rapaziada, eu tava com uma dúvida cruel, uma dúvida muito cruel Se eu escolhia Namek ou Sayajin Por quê? O Namek tem a regen melhor E ele é muito forte E o Sayajin, ele tem muita força, porém ele não tem regen Só que ele é o que mais tem força e também é o mais difícil de upar Porém, galera, eu andei pensando e eu acho que Namek ou Sayajin não seria tão legal pra eu tá fazendo vídeo Eu acho que pra mim fazer conteúdo, fazer títulos, temas e etc O Sayajin vai ser melhor Então eu vou tá montando meu personagem sendo Sayajin Eu já tô com uma roupa aqui do Goku, tá ligado? Porque todo mundo começou com uma roupinha E como eu sou do bem, eu peguei essa roupinha do Goku, beleza? Mas enfim, vamos tá batendo aqui e tá escolhendo meu personagem Sayajin, galera Eles vão tá deixando ele moreno, que é a minha cor E o meu ki vai ser rosa, galera Pronto, meu ki é rosa e eu vou ser do bem Porque eu sou do bem Beleza, galera, já começamos aqui bem Então eu já vou tá falando com o Piccolo pra tá pegando um negocinho de treino E o que eu quero fazer no episódio de hoje, cara? No episódio de hoje eu quero fazer muita kill Na real, acho que aqui não vai importar tanto fazer kill ou não, tá ligado, galera? Porque você não pega modo de ninguém Os seus modos é só upando Então não vai adiantar muita coisa eu tá fazendo kill ou não Mas aí tá adiantando eu tá upando bastante, beleza? Então tipo, quanto mais rápido eu upar, melhor vai ser, tá ligado? Por isso que eu já peguei aqui o negócio de peso E por isso que eu já tô batendo, galera E bom, essa Adam eu entendo bastante Como vocês podem ver, galera Eu entendo muito dela E quem assiste aí o canal do EnemaFu Sabe que eu já ganhei numa competição de Minecraft Mas dele usando essa Adam Então é uma Adam que eu me garanto um pouco Não vou falar que eu vou ganhar o Guerra, tá ligado? Porque é uma coisa muito difícil de se acontecer Porém eu vou me esforçar o máximo Pra não decepcionar vocês, beleza, rapaziada? Vou me esforçar o máximo Deixa eu tá falando aqui com o Messe Karim Pronto, peguei a minha Nimbus Agora eu pulo O que que eu vou fazer, galera? Eu vou tá procurando já a casa do Goku, mano Procurando a casa do Goku, galera Eu consigo tá fazendo o meu Kaioken Fazendo o Kaioken, rapaziada Já fico muito mais forte Então eu vou em busca da casa do Goku, velho Eu só não sei se tá muito perto aqui a visão Alguma coisa assim Deixa eu tá vendo aqui Tá normal, tá no 60 Eu não sei porquê Ah Nossa Beleza, então o T-Cive tem muita capa Já sei quem eu vou focar, galera Vou focar no T-Cive A minha render não tá tão legal Vou ter que tá aumentando a minha render, galera Tem alguma coisa diferente aqui, vídeo Galera, eu aumentei a minha render, tá ligado? Mas tá muito horrível a minha render, cara Eu não sei porquê Vai ser muito difícil achar a casa do Goku Com uma render péssima assim, tá ligado? Vai ser muito difícil Bom, já que eu tô aqui um pouco longe O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá pegando aqui as coisas, rapaziada Tá pegando aqui algumas coisas Pra tá conseguindo fazer minhas missão, velho Se eu conseguir fazer minhas missão O negócio vai ser muito mais safe, mano Vai ser muito mais safe mesmo Mas eu vou tá abrindo aqui todas as Dark Block Primeiramente Pra ver se eu consigo pegar uma armadura Porque fazer missão sem armadura aqui nessa área É um bagulho treta, galera É meio que difícil, tá? Mas se eu tivesse com o Kaioken de início, galera É que nem a espada de pilhagem aqui já não serve, tá ligado? Então nem adianta eu tá pegando espada de pilhagem Esse daqui foi pilhagem 3 Já não adianta Não deu porquê eu tá pegando pilhagem Porque os mobs não tem drop, galera Bom, acho que esse daqui vai ser o guerra mais disputado Tá ligado, galera? Tipo, de todos que eu participei Eu acho que esse daqui vai ser mais disputado Eu cheguei no nível 1 Então precisa ser bem safe Beleza Ah, já tem a armadura do Goku, galera Eu tinha esquecido esse detalhe, velho Eu tenho a armadura do Goku, mano Tá, vamos tá vendo? Afiação 2, beleza Tá, eu acho, galera Na minha opinião Que esse daqui vai ser o guerra mais disputado, rapaziada Com toda certeza Beleza, peguei um machadinho aqui Não tá pegando esse machadinho aqui na minha mão Quanto de dano tem esse machadinho? Tá, não tem nada de dano Beleza Eu acho que eu não vou conseguir pegar maçã, galera Bom, ia ser... Ah, peguei Um pouco Dá normal ainda Não foi nem na dourada Não foi nem na good apple, tá ligado? Foi da normal Tá safe, galera Bom É, o esquema vai ser eu tá fazendo missão, cara O esquema vai ser eu tá fazendo muita missão mesmo Tá ligado? Vai ser eu fazer aquelas missões já Legalzona Brabas E é isso Não, isso daqui não Não tem por que eu colocar isso na minha mão Coloca isso Ah, eu tô com o negócio de treino Tá, tá Coloca isso daqui Vamos tá fazendo aqui as missões, galera Vamos tá fazendo... Beleza, galera A primeira missão aqui é do Sai By Mains Eu espero tá conseguindo matar rápido Ah, mano Por que eu tô com isso, velho? Beleza 9 de dano Nice Vou tá usando essa espada aqui de 9 de dano Pra tá farmando Bom Como eu tô com o negócio aqui de armadura Eu vou tá farmando bem Sabe qual é ruim? O pão, galera Eu não consegui pegar comida na Lucky Block O pão ia ser essencial pra tá fazendo alguma coisa Bom, cheguei ao level 2 Tá, não tá usando isso É Caraca, eu não peguei nada de comida Nossa, eu vou ter que farmar mais comida Essa comida aqui não vai ser o necessário Se eu chegar no level 8 hoje, galera É... Mano Nossa, já é o Raditz Já é o Raditz Se eu chegar no level 8 hoje Vai ser algo muito bom, tá ligado? No 8 Ô Raditz Aí você tá ligado que você machuca, né, velho? Beleza Acertou não Falou, Raditz Falou, Raditz Aqui você não vai arrumar nada, Raditz Você não vai arrumar nada, Raditz Não arrumou nada Bom, vou tá upando aqui meu atributo, tá ligado? Atributos Vou tá upando os dois na força Beleza Quanto XP falta pra eu tá upando pro level 3? Bastante Nossa, é no level eu acho que 8 Que eu pego minha primeira forma É, galera Isso que é o ruim do saiyadinho No level 8 pra você tá pegando a sua primeira forma, galera Level 8 Mano, o pior que agora é o Napa, tá ligado? O Napa ele é meio chato, velho Tá, vamos tá fazendo aqui duas coisas aqui E agora é o Napa, velho Eu vou tá upando mais a minha força Pra tá matando o Napa mais forte, tá ligado? Atributos Uma força E uma na... Eu vou tá aumentando uma na concentração Que eu acho que é a vida Beleza Tá, galera Eu já tô com 9 de ataque Missões E acabar com o Napa Beleza O Napa já é um pouco... Ah Ele me derrubou Era pra eu derrubar o Napa E ele me derrubou Beleza Boa, Napa Valeu Valeu, Napa Nível 4, galera Nice Nível 4 Mano, eu preciso muito achar um Goku Eu preciso urgentemente achar um Goku Tá ficando de noite Beleza Eu precisava muito achar um Goku, rapaziada Mano, se eu achasse o Goku ia ser muito Very nice, velho Pra tá pegando o Kaioken Eu vou em busca do Goku Eu vou em busca do Goku, galera Porque eu já vou tá pegando os TP certo E eu vou tá muito em busca do Goku Eu vou ficar irritando, tá ligado? Porque irritando eu vou tá upando Então... O esquema vai ser o quê? Irritar E ficar... É, ainda em busca do Goku, mano Nossa, se eu achar um Goku Vai ser a melhor coisa do mundo, velho O Goku vai ser, tipo A coisa mais zica Que eu vou tá achando na minha vida Se eu tá achando esse Goku, cara Beleza Cadê minha nuvem? Tá, eu acho que é o T-Siv Eu acho que é o T-Siv Deixa eu ver É o T-Siv Beleza, T-Siv Já era Cento e pouco de vida Tá, ele come a maçã Tá, ele tá com 200 de vida, galera Bom Tá, ele tá com 200 e pouco de vida Eu não posso morrer pra ele Beleza Eu não posso morrer pra ele Pior que a raça dele é mais forte do que a minha Tá, não tá meia-noite ainda A raça dele é mais forte do que a minha no início, rapaziada Mas, mano Se eu matar o T-Siv, velho Tá, eu não tô conseguindo virar o Zaru, mano Se eu virasse o Zaru, ia ser muito vernais Cadê? Ah, T-Siv Não, viu o T-Siv Beleza Tá, a conta de vida ele tá 190 Nossa, ele tem bem mais ele do que eu Vai Beleza, T-Siv Vamos lá 170 Beleza Isso aqui vai ser eu acertar mais ele do que ele me acertar Tá comendo maçã Galera, eu acho que essa roupa tá me deixando lento Beleza Pode ser só impressão, tá ligado? Mas eu acho que a roupa tá me deixando mais lento Ai, droga Vamos, mano Ai, eu queria virar o Zaru, velho Esse louco tá tomando dano Beleza Mano, ele é forte, velho Isso que é treta, tá ligado? Ele é mais forte do que eu Isso que é o Tenso Boa É, F Caraca, velho É impossível não tá dando meia-noite, velho Impossível Virei Virei o Zaru Cadê o T-Siv Cadê o T-Siv Cadê o T-Siv Pronto Ouça que o Zaru é lentão, velho Beleza Virei o Zaru Cadê o T-Siv agora? Mas tava por aqui Tá, agora eu tenho que achar ele Tem que aproveitar, velho Se o Tenso que o Zaru fica muito lerdo, mano O Zaru anda disso aqui? Anda Tá, vamos buscar dele Cadê você, T-Siv Tá, mano Fica aí Tá aí, busca dele Tá Tá, achei Beleza Mano, se eu morrer agora é mentira Beleza Pega minha nuvem Vamos lá, T-Siv Nossa, tá 500 de vida, velho 500 de vida, velho O bagulho é 500 de vida Beleza 500 de vida Nossa, 500 de vida, mano Como esse louco tem 500 de vida? Beleza 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 Mano, é mentira Se o Zaru perder pra Pra forma Nem tá upado Essa forma dele Me destransformei, né Rapaziada Agora eu não aguento não Me destransformei Quem chegou Quem chegou O Drunk Beleza Mano, o Drunk Eu consigo matar Rapaziada Nossa, velho Mas que mentira, mano Cara, 500 de vida É muito roubada Cozinhando no começo Raça roubada Muito roubado Galera, mano Puta, mano Ai, eu peguei Concentração ainda Tudo errado Beleza Nossa, é muito roubada Cozinhando no começo Rapaziada O bagulho é muito roubado E eu tô sentindo O meu personagem é mais lento Eu acho que é As roupas do Goku Tá ligado? A roupa do Goku Deixa o personagem muito lento Nossa, velho Eu queria muito achar um Goku Nossa, eu queria demais Acho que eu não vou conseguir Tá achando um Goku Tô com o nível Mano Ah, 4 Que merda, galera Nível 4 Nossa, mano Nossa, o Kratos Meu Deus Meu Deus Mano Raça do Akursiana Raça do Freeze É muito Mais forte de início Do que o Saiyajin, velho Tem nem como, galera Tem nem como, velho Eu queria estar batendo no PVP Se eu derrotasse o Tessive Ia ser, tipo, muito bom Tá ligado? Ia ser a melhor coisa do mundo Porém, não dá, né, galera? Cês viram Isso daqui serve pra Pra regenerar vida? Serve Beleza 140 de vida eu tô Minha meta é pegar o Falsadinho Tá ligado? Nossa, mas se eu achasse o Goku, velho Ia ser a coisa mais perfeita do mundo Se eu achasse o Goku, velho Ia ser muito perfeito, velho Muito perfeito mesmo Achei uma vila Eu não sei o que Ah, essa vila pode ter Sabe o que? Comida Essa vila pode ter comida Nossa, se eu pegar comida aqui Se eu pegar comida aqui nessa vila, galera Vai ser muito bom Vamo ver Muito, mano Vou pegar todos aqueles trigo pra mim, galera Vou pegar muito aqueles trigo pra mim, velho Muito, muito, muito Tudo isso daqui eu vou pegar pra mim Tudo isso Galera, isso daqui é muito bom Na área de Dragon Ball Cês não tem noção Nossa, vou tá pegando tudo isso Tudo isso daqui é meu, filho Mano, cês não tá ligado Tudo isso daqui é meu Tudo, tudo, tudo é meu Mano, olha o tanto de trigo, galera Pra mim Mano, é muito trigo, velho É muito trigo Nossa Nível 5, nice Mais 3 níveis eu consigo pegar o falso saiyajin, galera 3 níveis Nossa, mano Se eu pego o falso saiyajin, galera Eu tô muito bem, velho Eu vou ficar derrotando um monte de sombra, tá ligado Vai ser esquema Derrotar um monte de sombra, mano Calma Beleza Tá, acho que isso daqui é o suficiente Vamo tá craftando aqui, ó Crafting Table Pega fora Pega isso Beleza Tá fazendo tudo de trigo Pra não fazer tudo de pão Boa Tinha mais ainda Beleza Jamais ainda Cara, o esquema vai ser muito ainda Achar um Goku, tá ligado Vai ser muito o esquema Tá, com tudo isso de pão eu consigo farmar, galera Nossa Com tudo isso aqui de pão eu consigo fazer o modo história, rapaziada Mas eu acho que eu vou continuar farmando com sombra mesmo, tá ligado Continuar não, né Começar a farmar com sombra Beleza Sombra tá com XP Já tô com 700, né Vamo ver agora Vamo ver 1800 Nice Mano, a sombra dá muito XP, velho Nossa, eu não sabia É que vai ser chato matar o Vegeta, tá ligado, galera Vai ser muito chato matar o Vegeta Que que é isso? Ah Eu achei que ia ser o Goku Eu achei que ia ser o Goku Só vai ter que ser o Vegeta, mano Ah, galera Eu não vou fazer a missão do Vegeta agora, não Vou fazer só no level 6, mano Não, no level 7 eu faço o Vegeta Vem, né Mano Ah, galera, tá suave ficar farmando com sombra, sendo bem sincero Ó, já vou tá... Mano, já tô falando no level 6 Mano, já cheguei no level 6 Eu derrotei algumas sombras E tô no level 6 Algumas sombras Bom, galera, mano Eu tô com... Mano, matei muito a sombra Vocês não tem noção quanto de sombra eu matei Tô quase no level 8, velho Acho que se eu pegar o level 8 Eu volto a fazer o modo história Se eu pegar o level 8 Eu volto a fazer o modo história, velho Nossa, aí vai ser muito bom Mas falta muito ainda pra eu tá pegando o level 8 Vamo lá Sombra treino Vamo ver Nice Level 8 Level 8, galera Nossa, level 8 Tá Vai ser o esquema, então Tá pegando o falso saiyajin Eu não sei se eu consigo tá derrotando o Vegeta com o falso saiyajin, não Porque o Vegeta é meio forte, tá ligado Falso Tá Acho que eu consigo sim, galera Não tô conseguindo comer Ah, comi Beleza Aí, véi Tá Vamo ver O Vegeta não arranca nada de vida, meu O Vegeta não arranca nada de vida, meu Já Caraca, já concluí Nossa, o Inei tá com 8 caps Nossa, mate 9 soldados do Freezer Beleza Tá, vai ser o esquema, então Vamo Calma Ah, essas missões fáceis Eu não preciso tá fazendo, acho que, com Nossa, véi É, o T.C. foi lá no meio pra morrer pro Inei Legal Tá, rapaziada Ele tava muito Então o Inei tava mais forte que eu, acho Ou deve tá com o mesmo negócio de poder, tá ligado Tô fazendo aqui Missões Mate o Cui Ah, mano, eu acho que eu não preciso de moda pra tá matando esses Erroela, não Eu acho Que eu não preciso de moda pra tá matando esse cara, não Tá ligado Deixa eu ver Deixa eu ver se sem moda eu aguento ele Deixa eu ver É, eu aguento ele assim, sem forma Eu acho que eu upo melhor, tá ligado Acho que vai upar mais assim, sem forma Porque eu vou dar mais hit Vamo lá Nice, nível 9 Nossa, galera Vamo ver qual a próxima missão Missão Eu não sei se eu aguento o Dodoria também sem Vamo ver É, eu aguento o Dodoria Mano, eu aguento o Dodoria Galera, melhor farm Água Nossa Papo Deixa eu ver XP 6.000 e pouco Agora vai ser matar os Arbol Mata os Arbol Missões Beleza, mate os Arbol Tá, mais Arbol bate forte Beleza Nossa, meu TP, velho 1.500 de TP, rapaziada Nossa, meu TP, mano Calma Debovo aumentar tudo na força, rapaziada Calma, não pode pegar essa parte, não Só vou aumentar tudo na força Nice, nível 10 Nível 10 Missões Atributos Beleza Atributos Nice Aumentei meus atributos, galera Aumentei meus atributos Vamo ver como vai ser agora pra farmar, rapaziada Vamo ver se vai ser melhor pra farmar Beleza Ótima missão da Freeza Sim Resonou, tá resoluando Tá, aqui é muita gente Eu não sei se daqui eu consigo não, galera Se ele tá transformado Até agora eu tô Nossa, eu tô conseguindo Se ele tá transformado Mano, se eu conseguir fazer se ele tá transformado Eu já vou pegar o Super Saiyajin No episódio 1, mano No episódio 1 eu vou pegar o Super Saiyajin Tá Ainda tem que ficar ligeiro com a minha vida Tá, eles estão tirando bem pouco Beleza Volta só você, Capitão Guineau Nice Cadê o Guineau? Falta só você, Guineau Falta só você, Guineau Falta você, Guineau Nice Nível 10 A gente vai missão é Freeza? Deixa eu ver Missões É, galera Chegou o Freeza, mano Cara, eu vou fazer o Freeza já Mas eu acho que eu não vou conseguir upar no Freeza Tá, mas eu vou fazer o Freeza já Calma O que? Eu tenho o Super Saiyajin Eu não sabia Eu não sabia Mano, eu não sabia Eu não sabia Mano, eu não sabia Mano, eu não sabia Eu vou voltar pro meio Mano, eu vou voltar muito pro meio Eu não sabia, galera Mano, eu não sabia Nossa, Freeza Você tá na rua isso comigo, velho Nossa Tá, mas o Freeza bate até que um tanto forte, né, mano Pô, é o Freeza também, né, velho Nossa, espera menos o Freeza Ele se transformou Come pão pra regenerar Come outro pão Beleza, a vida é praticamente cheia Bom, Freeza, você não vai arrumar praticamente nada comigo, Freeza Você não vai arrumar nada Eu precisava muito achar o Goku, velho Beleza Você não vai arrumar nada comigo Você não vai arrumar nada, Freeza Você não vai arrumar nada Beleza, nível 10 Última forma Vem, Freeza, você não vai arrumar Você sabe que você não vai arrumar Você sabe que você não vai arrumar, Freeza Você sabe que você não vai arrumar Você sabe que você não vai arrumar, Freeza Você sabe, você sabe Você sabe, Freeza Você sabe Você não vai arrumar Você não vai É level 11, velho O Freeza não vai arrumar nada, galera Não vai, não vai Você tá comigo, pô Não vai arrumar nada, galera Bom, estamos aqui com o Super Saiyajin Eu nem sabia que eu já conseguia fazer o Super Saiyajin Mano, eu tô de Super Saiyajin Sem nem saber se eu conseguia fazer, velho Mano, fala que tem algo melhor do que isso, galera Não tem nada melhor do que isso Mano, o tense é a renderização, rapaziada A renderização tá bem zoada, tá ligado Então pra ir pro meio Deixa eu desequipar a minha forma também Vamos lá Beleza, galera Tô indo sem forma pra não gastar muito aqui, velho Ah, beleza Cadê minha nuvem? Legal, perdi minha nuvem Perdi minha nuvem, galera Perdi minha nuvem Eu vou ter que pedir cor de no meio Que merda, velho Nossa, eu perdi a nuvem voadora Galera, achei o meio Achei o meio Perguntei, né? Tô meio Se alguém quiser vir PVP, rapaziada Tô meio Eu não sei como o Criso tá Mas tá se garantindo muito Eu vou ficar de falso Saiyajin Pra ele achar que eu não tenho Saiyajin ainda, tá ligado? Então eu vou ficar de falso Saiyajin Calma aí Calma Tensivo veio Tensivo Tensivo tá sem nada, pô É, Tensivo Agora eu te mato fácil, né, mano? Agora eu te mato fácil, né, Tensivo? Antes você me matava, né, pô? Agora eu te mato fácil Deixa eu tá tirando isso daqui Tô tirando PVP melhor Mas a roupa do Goku Certeza, galera Aquela da lentidão Mano, eu tenho certeza absoluta Bato no peito e falo Da lentidão É, da lentidão Foi o que eu sabia Sabia que a roupa do Goku dava lentidão Sabia, galera Sabia Deixa eu ver se eu tô colocando só a calça Não Alguma coisa Da lentidão Ah, ó o Cris ali Tô aqui Ele comeu alguma coisa Ele tá fugindo A não ser que ele comeu, não Tá, tem meio pouco de vida Ele comeu cap Tá Área safe Tá, ele comeu cap Eu acho, né Calma, espero que o T-Siv Não atrapalhe Pô, T-Siv Atrapalha não, velho Atrapalha não, T-Siv Achei que ia ser Mano, T-Siv Tá Tá, vamos ver os dois lá Mano, eu tô com mil de TP, né Eu posso colocar tudo na minha Na minha força Vamos ver agora Nice Então vamos lá Vamos Ele chamou Vamos Não vou com forma baixa Vamos lá, Crisão Mano, não sei como ele tem mil de vida, não Como ele tem mil de vida, eu não faço ideia Como ele tem mil de vida, eu não faço ideia Como ele tem mil de vida Qual a sua forma Como ele tem mil de vida, eu não faço ideia Como ele tem mil de vida, eu não faço ideia Sem meme Ah Vamos lá Mano, eu não faço ideia de como esse moleque tem mil de vida Galera, eu não, mano, eu e eu, mano, ele tá com uma forma menos do que a minha Como ele tá com mil de vida? Mano, ele fez alguma coisa, rapaziada Mano, como ele tá, mano, como ele tá com mil de vida? Rapaziada, eu não sei, eu não sei, mas ele tá com mil de vida Como ele tá com mil de vida, eu não faço ideia, mas rapaziada, ele tem mil de vida O Crimson tá com mil de vida, mano, mil de vida, mil de vida, mil de vida Mas rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for se inscrever, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Eu tô postando três vídeos por dia pra você não perder nenhum dos vídeos Um forte abraço, muito obrigado por todo mundo aí que assistiu o vídeo, que comentou e que tá comentando Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e tchau Fui, rapaziadinha, até o próximo vídeo, é nóis! Fui, rapaziadinha, até o próximo vídeo, é nóis!